Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito. Beleza? Valeu galera, bora para o vídeo. Hoje, como prometi para vocês, a gente vai esclarecer aquela aula passada que parece que a gente viu que tinha um monte de fórmula. Eu até resumi as fórmulas aqui. Então, a gente tem essas fórmulas aqui para o caso geral, onde você tem a força equivalente devido à pressão hidrostática aqui. E você tem esse termo P0 aqui, que é a pressão superficial. Só para lembrar os termos, o Rho é a densidade do fluido, G é a aceleração da gravidade, HC é a profundidade do centróide de área da nossa superfície, A é a área da superfície. Depois, aqui o X' e o Y' a gente usa para calcular o que se chama de centro de pressão. Centro de pressão é o lugar onde essa força equivalente aqui deve ser aplicada para que ela tenha o mesmo efeito da força distribuída aqui sobre esse corpo. Então, a gente tem as fórmulas para calcular o centro de pressão na posição Y e na posição X. E vocês vão ver que, na grande maioria das vezes, a gente calcula essa do Y primeiro. Se for para o caso especial, fica bem tranquilo de ver que a gente usa algumas coisas da Y para calcular o X, então é mais fácil calcular o Y primeiro. E para ambos os casos, se a comporta for simétrica, se o seu sistema aqui, se a sua superfície for simétrica em torno do eixo Y, a gente já sabe que esse termo IXY aqui será zero. E aí o meu X' é o centro de pressão aqui, não é zero. O centro de pressão vai ficar no centróide de área, não é zero. Zero é só o termo de correção aqui, para os dois casos. Então, acho que a melhor forma de fixar isso, pessoal, é fazendo exercício. Vocês vão ver que, apesar da dedução ser difícil, porque tinha um monte de integral lá, com um monte de termo esquisito e tudo mais, duzentas mil passagens, vocês vão ver que a forma de utilizar essas fórmulas é simples, ela não é trivial também. Não dá para falar assim, ah, putz, é só aplicar aqui que sai. Mas, no sentido de que você precisa observar algumas coisas aqui. Mas ela é simples, então a gente vai fazer com calma juntos. Eu coloquei no comecinho da aula esse formuláriozinho aqui, que é para a gente lembrar das fórmulas e, eventualmente, a gente vai consultar ele. Eu coloquei também aqui nessa aula a tabelinha, e, eventualmente, quando vocês forem fazer a prova, vocês vão ter também essa tabela. Não vou pedir que vocês calculem isso aqui de cabeça ou saibam de cabeça, pelo amor de Deus. Então, essas tabelas aqui dos momentos de inércia e dos centróides, está certo? Diário dos momentos de inércia. Aqui não tem produto de inércia porque é tudo simétrico, mas se tivesse alguma figura que precisasse disso, ela estaria aqui também. Aqui, boa noite. Vamos lá. Então, exercício 1. Olha só, está até com resposta aqui. Então, eu tenho essa superfície inclinada aqui. E todos esses exercícios, eles têm uma característica em comum, que eles vão falar da profundidade desse troço aqui, da largura da comporta, e você não vê a largura da comporta aqui. Então, muita atenção, porque todos eles vão ser parecidos, e eu vou explicar para vocês direitinho. Então, eu tenho uma superfície inclinada de 4 metros da figura ao lado. Aqui, essa superfície inclinada. Ela é pinada aqui em A. E possui 5 metros de largura. A largura é a dimensão que entra na lousa aí, né? Que você não está vendo. Mas a gente já vai desenhar 3D para você visualizar melhor. Determine a força resultante FR da água e do ar sobre essa superfície e sua posição. Para os seguintes casos, né? Para os casos a seguir. Letra A, apenas um lado interno da superfície, né? E letra B, a força resultante, considerando que a pressão atmosférica age sobre o outro lado da superfície também. Então, você vai ter um caso onde a gente está calculando só a força interna e outro caso onde a gente vai calcular a força resultante, entendendo que eu tenho força atmosfera do outro lado também. Como eu faço isso? Só lembrar das formuletas. Eu tenho uma formuleta, que é o caso geral, para cálculo da força de pressão em apenas um lado da superfície submersa. E o caso especial, que é o cálculo da força de pressão resultante se a pressão P0 também age do outro lado da superfície. Que é a pressão P0, que é a pressão atmosférica. Então, nós vamos usar todas as fórmulas aqui já no primeiro exercício. Então, vamos lá. Vamos para o nosso quadrinho Escrevator, Tabajara aqui. Eu mudei um pouco de novo de ferramenta, porque eu aprendi a fazer um negócio nesse coisa aqui, que eu acho que vai ficar mais legal para nós. Então, vamos lá aqui. Eu quero o Full HD. Ok. Então, está aqui. Aí, ele tem um flipboardzinho, eu consigo ir brincando aqui. Às vezes, eu me atrapalho um pouco com esse negócio, porque eu não estou bem acostumado com ele, mas dei um desconto aí. Estou tentando fazer do melhor jeito possível. Então, vamos lá. Então, a gente tem lá a aula do dia 23 de agosto. E o nosso exercício 1. Então, vamos desenhar. Vamos, para não perder muito tempo, não vou desenhar. Eu vou simplesmente copiar a horta. Copiar essa figura aqui. E a gente cola lá. Maravilhoso. Então, está aqui. O que eu estava querendo dizer para vocês é o seguinte. Essa superfície aqui, ela é uma superfície retangular. Então, se eu desenhar ela tridimensionalmente, eu vou observar isso aqui. Mais ou menos. Deixa eu ver se eu consigo fazer o desenho que eu quero para vocês. Algo assim. Ela é assim. Aqui. Certo? O que a gente está vendo na figura é esse cantinho aqui. Então, você tem um ângulo aqui com o horizontal. Vou botar o horizontal aqui assim, meio em perspectiva para a gente entender. Esse ângulo aqui é de 30 graus. Beleza? E, bom. Vamos fazer o exercício no fim das contas. O que eu preciso para resolver esse exercício? O que é interessante a gente fazer para resolver esse exercício, pessoal? Aqui. Repara. Vamos olhar na fórmula primeiro. Vamos olhar com calma aqui. A letra A, ela pede para a gente resolver a força só de um lado da minha superfície. Então, eu vou usar essas fórmulas aqui. Certo? Vamos começar pela fórmula da força equivalente. A fórmula da força equivalente, ela é P0 mais Rho GHC que multiplica A. Tem um monte de coisa aqui. Então, vamos colocar aqui. Deixa eu até fazer o seguinte. Para facilitar a nossa dinâmica aqui. Vou pegar essa figurinha que eu desenhei aqui. e vamos arrastar lá para baixas. Aqui, ó. Beleza. Então, aqui a gente tem lá... os 4 metros. São esses 4 metros aqui, ó. Desenhar de azulzinho aqui. Então, aqui a gente tem os 4 metros. E essa profundidade aqui que ele fala que são os 5 metros. Lá no enunciado. Beleza. A nossa força resultante... Deixa eu fechar esse troço aqui. Depois a gente abre ele de novo. A nossa força resultante, ela é dada por essa fórmula aqui, ó. Então, a força resultante, ela é igual a P0 mais Rho GHC que multiplica a área da nossa superfície aqui. Então, vamos passar um tracinho aqui. Tem algumas coisas que a gente tem, né? Vamos ver lá no enunciado. Eu acho que ele não dá muitas informações lá, mas a gente tem como obter. Ah, não. Ele dá assim, ó. O Rho é 999. Ele dá tudo aqui, ó. Rho, G e P0. Então, o Rho... Vou colocar aqui, ó. O Rho é 999 quilogramas por metro cúbico. E o Google vai... Aqui está o resultado principal. Cacete, Google. Mas que saco. Aqui. Quilogramas por metro cúbico. A gravidade... Vou colocar aqui em cima. 9,81 metros por segundo ao quadrado. E a gravidade... A pressão atmosférica é... P minúsculo aqui. Assim. Ela é 101.325 pascal. Absoluta manométrica, pessoal. Não pode errar, hein? Aqui é absoluta, né, pessoal? A pressão atmosférica manométrica vai ser zero, tá? Sempre zero. Aí, aqui, ó. Então, o P0 eu tenho. O Rho eu tenho. O G eu tenho. A área é facílima de calcular. A área é a área dessa superfície toda aqui, que é 5 vezes 4. Que é igual a 20 metros quadrados. Maravilhoso. E... Uma coisa que eu preciso aqui é a profundidade do centróide de área. Bom, vamos olhar na nossa tabela. O centróide de área de uma figura retangular, repara, ele é bem no centro. Olha, ele tem uma distância H sobre 2 aqui em X e... É... Aqui ele não fala, mas é uma distância B sobre 2 aqui em Y. Então, esse centro de área para o retângulo, ele sempre está bem no meio. Se ele está bem no meio, então o meu centro de área está aqui, ó. Aqui é o meu centro de área, né? Então, é... Eu vou ter daqui para cá, eu tenho que ter 2 metros. E daqui para cá, eu tenho que ter 2,5 metros. Beleza. A profundidade do meu centro de área, ela vai depender desses 2 metros aqui, né? Porque o meu centro de área, se eu olhar aqui de cantinho, ele tem 2 metros aqui, certo? Está bem no meio aqui, ó. Né? Então, eu vou ter uma profundidade que se eu traçar uma retinha aqui, ó. Então, daqui até aqui, a gente sabe que são 2 metros. E se esse ângulo aqui é 30 graus, eu tenho opostos alternos internos aqui, né? Então, esse aqui também é 30 graus. E essa altura aqui, ó, daqui até o meu centro de área, né? Se eu pegar o seno de 30 aqui, ele vai ser essa altura Xzinho aqui que eu vou colocar aqui, dividido pela hipotenusa, que é 2. Então, esse Xzinho aqui, ele vai ser 2 seno de 30. E a minha altura HC aqui, ó, que é essa altura toda aqui, que é a profundidade do centro de área, ela vai ser 2 mais X, que é igual a 2 mais... X é 2 seno de 30. Seno de 30 é meio. Então, isso daqui dá 3 metros. Profundidade do meu centro de área é 3 metros. Então, essa continha aqui ficou bem tranquila de fazer, né? O meu FR agora, ele será... Vou fazer na calculadora aqui, ó. 20 vezes 101.325 mais 999 vezes 9,81 vezes 3. Fechou? Igual a 2.614.511,4 newtons. Ou, se você quiser aproximar aqui, a gente tem 2.614,5 quilo newtons, aproximadamente. Então, beleza. Calculamos a força. Agora, eu preciso calcular a posição onde eu vou colocar essa força aqui na minha placa aqui, ó. E essa posição, para eu calcular essa posição aqui, eu tenho que tomar um certo cuidado, né? Por que que eu tenho que tomar um certo cuidado? Vamos olhar para a fórmula. Eu vou calcular primeiro a posição em Y. Mesmo que a posição em X é a própria centróide, a gente já vai explorar ela. Mas, enquanto isso, eu vou colocar aqui assim, ó. Calculando o centro de pressão em Y. Beleza. Aqui, ó. Vamos dar uma olhada lá na fórmula. A fórmula do centro de pressão em Y é essa daqui, ó. Então, eu tenho Y' é igual a Y do centro de área, do centróide de área, mais rogê seno de teta e XX dividido por FR. Beleza. Essa fórmula aqui, ela não é perigosa de usar. Essa aqui é tranquila. Essa daqui é um pouco mais perigosa de usar e eu vou ter que mostrar para vocês porque já, já. Mas essa daqui é bem tranquila. Então, vamos usar ela, né? Vamos ver se eu lembro dela inteira aqui. Y' é igual a YC mais rogê seno de teta e XX dividido por, esqueci, YCA, não é isso, né? Não, não lembro. Não, por FR. Viu? Por FR. Beleza. Adiantando para vocês, essa fórmula não é perigosa porque aqui eu não tenho nada que me dependa da posição do centro de área, nesse termo de correção aqui, ó. Esse termo de correção é independente. O rolo eu tenho, o G eu já tenho, o seno de teta eu já tenho porque esse ângulo aqui é exatamente o ângulo que essa reta aqui vai fazer com o nível lá em cima, né? E eu tenho que sempre lembrar que o ângulo teta é esse ângulo aqui, ó, né? Então, você estica uma reta da sua superfície até chegar na linha de nível e calcula o ângulo teta, que é exatamente aquele 30 graus lá, então, aqui eu não preciso me preocupar. Seno de teta, XX dividido por FR. O FR a gente já tem, faltou o XX. O XX, a gente vai olhar aqui na tabela, e olha só, o XX vai depender da nossa referência aqui, né? O nosso eixo X, ele está horizontal bem como aqui, ó, aqui na nossa superfície, né? Imagina que se eu estivesse fazendo a dedução igual o livro fez lá, eu teria algo assim, ó, que eu vou desenhar em vermelho aqui para vocês verem. Eu teria uma linha aqui, né? A linha de nível esticando para cá, assim. E lá na dedução, o que acontece? Lembra? O eixo Y está descendo para cá, certo? Eu tenho o Y para cá, o X para o lado e o Z para baixo, assim, ó. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa, senão a fórmula não vai valer. O meu eixo Y está para cá, o meu Z está para baixo. Se você olhar lá na fórmula, no slide lá, ó, está exatamente isso aqui, ó. Ó o Y aqui, ó, esticado para baixo, ele escreveu Y aqui, mas ele está esticadão para baixo e o Z está para cá. E o meu X está para o lado, ó, certo? Então, se eu olhar lá na minha figura, o meu sistema de coordenadas vai estar em algum canto aqui, de uma forma que o meu eixo Y esteja descendo aqui, assim, ó. Certo? Ele vai estar descendo para algum canto e o meu eixo X, ele vai estar apontando para lá. Onde está a origem desse sistema de coordenadas, sendo bem honesto, aqui não vai fazer diferença, mas o meu Y está para cá e o meu X está para cá. Se eu sei isso, então o meu X está alinhado com a posição, com a horizontal aqui da minha placa, e esse lado de 5 metros é a base, porque ele é paralelo ao eixo X. Tem que reparar lá na tabela, ó, quando eu for olhar na tabela, a base, ela é paralela ao eixo X. Então, tá. Então, minha base lá é 5 metros e o meu IX, ele vai valer base altura ao cubo sobre 12. Então, aqui, já identificamos quem é quem. Então, meu IX, X, X, valerá base altura ao cubo sobre 12. A base é que tem 5 metros. Então, isso aqui é 5 vezes 4 ao cubo sobre 12, que é igual a, vamos ver, 5 vezes 4 ao cubo dividido por 12, 26,67 aproximadamente. Beleza, então a gente já calculou o IX, X, é agora, basta aplicar tudo aqui na minha conta, né? Então, o meu I... Aqui, ó, isso aqui é outra coisa importante, tá vendo? Até aqui, a gente não definiu aonde está o meu... A minha origem do sistema de referência aqui, do sistema de coordenadas. Daqui pra frente, eu vou ter que definir. Por que que eu vou ter que definir? Porque esse Y, C aqui, ele é medido a partir de uma referência, certo? Ele não é medido a partir do além. Vamos lá. Por que 12? Cara, esse 12, ele vem do resultado de uma integral que você faz, cara, pra calcular esse produto de inércia aqui. Depois, numa hora que a gente tiver um tempinho, eu posso fazer essa integral pra você. Agora a gente não vai ter tempo pra resolver, tá? Mas ele vem da tabela aqui, ó. Ele tem um 12 aqui. Esses 36, 64, vem tudo no mesmo lugar. Esses 3π aqui também. Beleza? Neste caso específico, é sempre 12. Nesse caso específico aqui, que a gente está trabalhando com uma figura retangular, ele é sempre 12. Aqui é sempre 12 mesmo. Beleza? Tranquilo, então. Vamos lá. Então, agora eu vou substituir todas essas coisas na minha conta aqui. E eu preciso, pra isso, eu preciso definir aonde está a minha origem do sistema de coordenadas. Nesse caso específico aqui, onde esse termo de correção aqui não depende do Y, C, eu posso fazer isso aqui, eu posso definir essa posição do sistema de referência, onde for mais conveniente pra mim. Eu vou definir que a origem do meu sistema de coordenadas está aqui, ó. Eu vou definir que aqui é a minha origem. Pode ser em outro lugar? Nesse caso aqui, pode. Vocês vão ver que não vai ter problema. Em outros casos, né, no outro caso lá, a gente vai ter que achar ela aqui em cima, ó. Senão vai dar problema. A gente vai ter que achar aonde essa origem se intercepta com o nível, ou eu vou ter que fazer uma outra maracutaia aqui com a profundidade aqui pra poder deixar essa origem aqui em cima. Vocês vão ver que dos dois jeitos dá certo, mas a gente precisa definir isso daí. Então, vamos lá fazer. Aqui eu vou ter, então, o meu Y, C. Agora que eu sei que a origem está aqui, o meu Y, C, ele vai ser o Y do centro, do centróide de área, que é dois metros. Repara, a origem está aqui, o centróide de área está em Y igual a dois. Beleza. Então, eu vou substituir aqui esses valores todos. Eita, não era essa coisa que eu queria. Eu vou substituir aqui esses valores todos. Então, vamos passar uma tracinha aqui. E a gente vai fazer que meu Y linha, ele vai ser igual ao meu Y, C, que é dois, mais 999, vezes 9,81, vezes seno de 30 graus, vezes 26,67, esse cara do canto aqui, dividido por 2.614.511,4. Vamos fazer aqui. 999, 9,81, seno de 30, cuidado para deixar a calculadora em graus para fazer a conta, vezes 26,67, dividido por 2.614.511,4. Beleza. Mais 2. Isso aqui deu 2,0499, 9,8, aproximadamente, metros. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que se o meu centróide de área está bem aqui, se o meu centróide de área está bem aqui no pontinho cor-de-rosa, o meu centro de pressão está 5 centímetros para baixo. O meu centro de pressão está aqui. Beleza? Esse aqui é o meu centro de pressão. E o x, professor? O x é o seguinte, né? O x é aquilo que eu falei para vocês. Para calcular o x, a gente ia usá-la, x' é igual a xc, mais rog, seno de teta, e xy dividido por fr. O que vai acontecer? No nosso caso, como a figura é simétrica, então, a gente sabe que xy vai para zero, porque a figura é simétrica. simétrica. Não é? Opa. Simétrica. Não é qualquer simetria. É simetria em torno do eixo y aqui, tá? Se eu traçar uma linha paralela com o eixo y aqui, eu consigo achar uma linha que passa pelo centro de área de forma que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então, isso aqui é a simetria que a gente estava procurando. Como a figura é simétrica, o meu x', que não é zero, ele é igual ao centroid de área, a posição do centroid de área, exatamente. O meu centroid de área está em x igual a 2,5. Então, isso aqui é 2,5. Beleza. E esse aqui foi o exercício 1a. Vamos fazer o exercício 1b agora. o que eu queria? Ah, Jesus, não era isso que eu queria. Aqui. Ahm. Vamos ter que ter uma ação. Aqui. Depois eu vou disponibilizar todas essas anotações no Canvas lá, tá? Fiquem absolutamente tranquilos. Aí, janela, layout padrão, aí, espera assim, exercício 1B. Bom, pra fazer o exercício 1B é exatamente a mesma coisa, só que ele fala assim, aqui, ó. Ele fala assim, ó. Calcule a força resultante considerando que a pressão atmosférica age sobre o outro lado da superfície, né? Então, a gente vai usar basicamente essas formulinhas do lado de cá agora, né? Beleza. Eu vou lá, eu vou fazer tudo bonitinho, eu vou copiar essa figura aqui de novo. Aqui, ó. Assim, certo? Deixar aqui. Beleza. Vou desenhar de novo a minha comporta em três dimensões. Então, tá aqui, ó. Era mais ou menos assim, ó. Vou desenhar ela por aqui já, assim. 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 E assim. A gente tinha o nosso ângulo aqui de... 30 graus. Beleza. E o nosso centróide de área bem no meio aqui, ó. Aqui eu vou pintar ele de cordeiros. Aqui é o meu centróide de área que eu vou chamar de C. Beleza. Então, aqui de novo. Vou fazer as dimensões aqui. Aqui. Então, eu tenho aqui cinco metros. E eu tenho aqui quatro metros. Belezura. Agora, bom. De novo, eu tenho que calcular lá a minha força. Vamos. Agora que eu já desenhei, dá para dar uma ajeitadinha ainda melhor aqui. Eu tenho que calcular a minha força equivalente. E para esse caso aqui, onde a gente está entendendo que existe pressão atmosférica também do outro lado, Essa força equivalente aqui, ela muda um pouco de figura, né? Ela se torna... Deixa eu tirar essa ferramenta aqui. Fr. É igual a... Rho G seno de teta. Seno de teta não. Rho G H C A. Beleza? Só pegar a fórmula aqui, ó. Tá aqui. Então, Rho G H C A. Maravilhoso. Se eu calcular isso daqui, Lembrando que o Rho é 999 kg por metro cúbico. O G é 9,81 m por segundo ao quadrado. O H C, a gente já calculou no caso anterior aqui, ó. O H C, a gente já havia calculado aqui, ele deu três metros. Então, eu posso usar esse resultado. Então, esse aqui vai ser três metros. Três. Que multiplica a área A, que é de 20 metros quadrados. E nós vamos ter aqui, fr igual a 588.000... 011,40,4 newtons. Pô, professor, mas deu diferente. E aí? E aí que era para dar diferente mesmo? Porque no exercício anterior, a gente estava calculando só a força desse lado aqui, ó. Né? Nesse exercício, a gente está entendendo que eu tenho pressão pelo outro lado também. Então, a força resultante vai ser menor do que só a pressão desse lado daqui. Imagine uma comporta que tem três metros de profundidade de água de um lado e vácuo do outro. Você vai ter uma força resultante muito maior, né? Então, aqui se eu tenho pressão atmosférica do lado de cá, eu vou ter também... É... É... Eu vou ter aqui também não, né? Eu vou ter uma força resultante aqui muito menor. Beleza. Então, eu já sei que essa força resultante aqui é menor. Agora, eu vou começar a calcular o seguinte. Eu vou começar a calcular os centroides, os centros de pressão. Vou fazer assim. Que eu estou econômico hoje. Então... Calculando... Y linha. Como que eu vou calcular esse Y linha aí, pessoal? Eu tenho aqui de novo. Vamos dar uma olhada na fórmula primeiro. A nossa fórmula é... Y linha é igual a YC mais... Vamos confirmar aqui para não escrever no baixo. Ixx dividido por YCA. Ixx dividido por YCA. Ixx dividido por YCA. Beleza. Agora, o que acontece? A gente até sabe o valor do Ixx que vai ser... Só depende da área que é o mesmo valor do anterior. Nosso Ixx... Ele vale... Ele vale... Aproximadamente 26,67. Eu nem coloquei a unidade no quadro anterior lá, mas eu vou colocar aqui. Essa unidade é metro a quarta. Beleza? Então, eu tenho esse metro a quarta aqui. Notificação. Não é daqui, não é daqui. Então, beleza. A questão que surge agora é... Como que eu adoto esse YC aqui, certo? Porque o YC... Ele... Dependendo de onde eu colocar o meu sistema de coordenadas... Repara que ele muda. Se eu colocar a origem do sistema de coordenadas aqui... Se eu colocar a origem do sistema de coordenadas aqui... O que que vai acontecer? Eu vou ter um YC aqui, ó... Repara que essa distância aqui... Deixa eu pegar a retinha aqui... Daqui até aqui, assim... Aqui... Repara que... Essa distância aqui, ó... Oitá... Essa distância aqui... Vale dois metros. Beleza. Então, se eu adotar dois aqui... Eu vou ter dois aqui... Vinte e seis vírgula sessenta e sete... Dividido por duas vezes a área. Beleza. Mas... Ninguém falou que eu não poderia... É... Colocar esse... Esse... YC... Em outro lugar. Ninguém falou que eu não poderia colocar ele... Essa origem do sistema de coordenadas aqui, ó... E se eu colocar essa origem do sistema de coordenadas aqui... Eu vou ter o YC igual a um aqui... E esse termo aqui de correção... Também vai mudar bastante. Né? É... E eu vou ter um resultado diferente... Não só numericamente diferente... Mas fisicamente diferente também. Né? E isso não é recomendável. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apelar para a definição original do problema. A definição original do problema... Dizia que o meu Y está aqui em cima. E se esse Y está aqui em cima... Então, eu vou definir a posição desse ponto aqui... A partir da minha linha de referência que está lá em cima. Então... Olha só. Eu vou pegar essa figura aqui... Vamos ver se eu consigo copiar ela aqui, ó... Aqui... Aqui... Copiar... Minha figura está aqui, ó... Beleza. Agora sim. E aí? E aí que agora eu vou fazer de fato aquilo que eu falei para vocês que eu ia fazer. Eu vou desenhar aqui, ó... O meu centroide de área, ele está bem aqui. Belezinha? E agora eu vou esticar essas linhas aí, ó... Então eu vou pegar a minha linha aqui... E vou esticar para cá. Certo? Vou pegar a minha linha de nível... Eu vou pintar ela de verde aqui. Vou esticar para cá. Beleza? É bem fácil até de fazer. Porque a gente sabe que essa profundidade do centroide de área aqui, ó... Que é o nosso HC. A gente sabe que isso aqui vale 3 metros. A gente já calculou. Então HC igual a 3 metros. A gente já sabe isso daqui. A gente já sabe que esse ângulo aqui, ó... Vale 30 graus. E o nosso YC... Ele é isso aqui, ó... Daqui... Até aqui. Desse cruzamento até o centroide de área. Isso aqui é o meu YC. Beleza? Então eu tenho que usar isso daqui, né? E eu sei que o cero de 30 é o HC dividido por YC. Então o meu YC aqui, ó... Ele vai valer 3 metros aqui. Vamos fazer assim, ó... Para não confundir. Vamos usar o seno aqui. O seno de 30... É igual a HC sobre YC. Eu quero o YC. Então eu passo o YC dividindo e o C de 30... O YC multiplicando e o seno de 30 dividindo. Então a gente sabe que o nosso YC... Ele vale... Ah... HC... Sobre seno de 30 graus. Beleza? O HC é 3, o seno de 30 é meio. Isso daqui vale 6 metros. Beleza? Esse aqui é o meu HC. É o meu YC. Agora sim. Esse YC aqui eu estou seguro de que eu posso colocar aí na fórmula. Então vamos colocar esse YC aqui na fórmula. Então o meu Y linha... Ele é igual a... O YC, que é 6... Mais IXX, que é 26,667... Dividido por YC, que é 6 de novo... Que multiplica a área, que é de 20 metros. Isso aqui vai me dar... 6 mais 26,667... Dividido por 120. Que dá... 6,22 metros. Então olha só que interessante. Aqui... A gente tem o que? A gente tem que... O meu centróide de área está nessa posição aqui. Que é a posição 6 metros a partir daqui de cima. E o meu centro de pressão... Está mais ou menos aqui. Está 22 centímetros para baixo. 22 centímetros para baixo. Repara que dependendo do que você colocar aqui vai dar um valor diferente. E pode ser um valor incorreto. Então você sempre tem que prestar atenção nesse YC aqui. Porque esse termo de correção aqui vai mudar. E aí quando ele muda é que o negócio fica feio. Então beleza. Então a gente já fez essa etapa. E agora eu preciso calcular o X linha. O X linha é a mesma coisa, né pessoal? Só para a gente terminar o exercício 1 aqui. O X linha é igual a XC mais IXY dividido por YC A. Beleza? Se eu tivesse que calcular o X linha, de novo, o YC aqui. Eu ia precisar fazer essa definição aqui para poder calcular ele corretamente. Como o YXY dá zero aqui, porque a figura é simétrica. Então aqui ele é zero. Porque a nossa figura é simétrica. Lá vem o Google. Quer ver? Não quis hoje. Mas ele está querendo me ouvir aqui. Você sem vergonha aqui. Então o X linha. Ele vai ser igual ao XC. E a gente não tem nenhuma definição formal de onde a gente tem que colocar a origem no eixo X aqui. No eixo Y a gente tem essa definição formal. Que ela tem que estar cruzando lá com a linha de nível. Mas no eixo X a gente não tem nenhuma definição. Então eu vou imaginar que o meu sistema de coordenadas. O meu sistema de referência. Ele está vindo de algum ponto. De uma forma que o eixo Y fique alinhado com essa haste lateral aqui. Isso aqui seria o meu eixo Y. Ele vai lá em cima. Ele vai ter esse cruzamento aqui. E aí o meu eixo X ele partiria do eixo Y para cá. E aqui a gente teria a posição do XC. Que é essa posição aqui. Essa medida aqui. Que continua sendo de 2,5 metros. Então a gente tem o XC igual a 2,5 metros. Quanto está a perna nesse metro? Fizemos o exercício 1, pessoal. Está feito aí. Beleza? Dúvidas? Vou colocar esse aqui para cá assim. Para vocês poderem copiar à vontade. Tranquilo? Beleza. Então a gente resolveu o exercício 1. Tranquilamente. Vamos para o exercício 2. O exercício 2 diz o seguinte. É tranquilinho de fazer também, pessoal. Olha só. A comporta semicircular mostrada na figura ao lado é pinada ao longo de sua base B, que está aqui embaixo. E suporta a pressão do líquido adicionada à atmosfera pelo lado esquerdo. Então, a pressão do líquido mais a atmosfera do lado esquerdo. Do lado direito, a força FA é aplicada no ponto A para equilibrar a comporta. Sendo assim, calcule a força FA e sua posição de aplicação nos seguintes casos. Letra A. Não há pressão atmosférica do lado direito da comporta. Letra B. Há pressão atmosférica do lado direito da comporta. Belezura. Façamos, então. Aqui, só para vocês verem a resposta aqui, ela está referenciada na pontinha da comporta aqui. Por isso que deu 2,22 aqui, tá? Mas os resultados estão corretos. Então, olha só. Eu tenho essa comporta semicircular aqui, unidades feudais. Beleza. Vamos resolver. Eu tenho que resolver de novo, né? Dos dois jeitos. Usando, imaginando que não tem pressão do lado de cá, que é vácuo. E depois imaginando que tem pressão do lado de cá. E aqui eu tenho um pé igual a 0,3048 metros. Então, vamos fazer. Não sei se vai dar para fazer inteiro, mas a gente vai tentar. Vou copiar a figura aqui de novo. Criar uma paginola. Esse aqui será o nosso exercício 2. Exercício 2. Letra A. Então, eu tenho esses dados aqui. E eu tenho mais alguns dados lá que ele fala que a densidade do líquido é de 999 kg por metro cúbico. A aceleração da gravidade, que não é rua G, é de 9,81 metros por segundo ao quadrado. A precisão atmosférica é de 101.325 pascal. E um pé é igual a 0,3048 metros. Então, vamos resolver. Beleza. Então, vamos resolver. P0 mais Rho G, H, C, que multiplica A. Nesse caso aqui, repara que o nosso ângulo da linha que se estende da superfície com o nível, é esse ângulo aqui de 90 graus. Então, isso aqui facilita bastante as coisas. A gente tem que saber que esse ângulo é de 90 graus, mas isso facilita muito as coisas. Porque, basicamente, eu tenho aqui uma profundidade de 25 pés, né? E aí, eu não tenho 25 pés daqui de cima até a altura do meu centroide de área. O meu centroide de área para o semicírculo, ele está aqui, na minha figurinha, semicircles. Olha só, ele dá essa altura yc aqui, ó, a partir da base, né? Então, a partir da base, o meu yc, ele vale 4r sobre 3pi. Beleza. O que a gente quer não é esse a partir da base, esse a partir de cima aqui, né? Então, a gente vai ter que fazer umas continhas aí, ó. Porque aqui... Vou pegar aqui, pretinho. Aqui, ó. Vou imaginar que aqui está o meu centroide de área. Daqui para baixo, eu tenho 4r sobre 3pi. E daqui para cima, não. Ao todo, aqui, né? Se eu puxar uma retinha aqui, ó. O meu raio vale r. O meu raio aqui vale r. Então, essa medida aqui de cima vale r menos 4r sobre 3pi. E aí, a profundidade hc aqui vai ser essa medida de cima aqui, mais 15 pés. Então, vamos calcular aqui o meu hc. O meu hc, ele vai ser essa medida aqui que eu vou fazer de verdinho aqui, ó. Essa medida de verdinho, ela vale r menos 4r sobre 3pi. Beleza? E daqui até aqui em cima, eu tenho mais 15 pés. Então, mais 15 pés. E o raio aqui, ó. Ele já até deu aqui r. R vale 10 pés, né? Então, esse r aqui vale 10 pés. Então, eu tenho 10 que multiplica 1 menos 4 vezes 10, dividido por 3 vezes pi. Se eu fizer essa pontinha aqui, se eu fizer essa pontinha aqui, se eu fizer essa pontinha toda, isso daqui vai dar, vou colocar aqui embaixo, ó, hc igual a 10 menos 4 vezes 10, dividido por 3 vezes pi, mais 15. Isso aqui vai dar 20, aproximadamente, 20,756 pés. Se eu multiplicar isso daqui por 0,3048, isso aqui vai me dar aproximadamente 6,3264. 5 metros. Beleza? Então, já temos uma primeira... O primeiro resultado, meu hc. Agora, eu preciso plugar esse hc aqui aqui pra resolver, né? Então, a minha força resultante, ela vai ser o p0, que é... Ah, vamos calcular a área aqui separada, pra facilitar a vida. A área vai ser esses 10 pés aqui, vai me dar 3,048 metros. Se eu elevar ao quadrado, multiplicar por pi, eu vou ter a área do círculo. E se eu dividir por 2, eu vou ter a área do semicírculo, que é aproximadamente 14,593 metros quadrados. Agora, essa área aqui vai multiplicar a minha pressão p0, que é 101.325, mais 999, vezes 9,81, vezes o meu hc, que é 6,3264. Isso aqui deu 2.383.429,234 newtons, aproximadamente. Beleza. Então, está aqui a minha força resultante. Agora, o que eu preciso fazer? Agora, eu preciso, de novo, calcular o meu y', né? E aqui, o y' é yc mais o g seno de teta e xx dividido por fr. Beleza. Aqui, olha, o meu y' é a posição do centroide de área aqui, desse círculo aqui, que eu posso escolher a partir de qualquer lugar, né? E no caso aqui, como... Aqui é uma coisa interessante, porque como o meu ângulo aqui é de 90 graus, eu consigo medir o y' aqui de cima, porque o meu y' é exatamente igual ao hc, né? Então, aqui, como o teta é igual a 90 graus, yc é igual ao hc. Beleza. Isso aqui facilita a vida, porque o hc já está calculado. Esse termo aqui, eu preciso, para calcular esse termo aqui, só está me faltando o xx, né? O xx para o círculo, vamos lá, lembra? O y está na vertical, o x está na horizontal. Vamos ver como é que está lá na nossa tabela. Na nossa tabela aqui, está a mesma coisa. O y está na vertical, o x está na horizontal. Beleza. Então, o xx e o y vão ser π raio ao quarto sobre 8. Beleza. Então, isso aqui vai dar π, que multiplica o raio à quarta. O raio é 3,048 elevado à quarta, dividido por 8. Dividido por 8. É isso mesmo. Isso aqui deu 33, aproximadamente. Aproximadamente. 33,894 metros à quarta. Beleza. Então, vamos fazer essa continha aqui agora. Eu vou ter isso daqui, vezes o rho, que é 9,99, vezes o g, que é 9,81, vezes o seno de θ, seno de 90 é 1, né? Então, vezes 1, dividido pela minha força resultante, que é de 2.383.429,234. Isso aqui me deu... Vou colocar aqui, ó. y' é igual a yc. eu vou deixar aqui explícito para a gente ver, mais 0,1394 metros, né? O yc é 6,3264. Então, isso daqui vai ser igual a mais 6,3264. 6,4657. Vamos. 4,658. 4, isso. 6,4658 metros, né? Eu deixei isso daqui só para a gente lembrar lá, né? Que eu vou ter lá... Hum... Vamos ver se eu consigo desenhar algo que preste aqui. Tá, vai ficar da hora. Nem precisa disso aqui. Vou desenhar um semicírculo aqui. A metade de baixo. A gente... Eresi mesmo. Beleza? Então, tá aqui. Então, a gente tinha o centroide de área. Vamos dizer que ele estava mais ou menos aqui, ó. Aqui o centroide de área. E o nosso centro de pressão, que eu vou deixar aqui de rosinha, ele está a uma distância aqui na vertical de... Aqui, ó. 0,394 metros. Essa distânciazinha aqui. Em x, de novo, né? É o mesmo conceito. Quer dizer, a figura é simétrica, o ixx vai ser zero e o x' vai ser igual ao xc. Tá? Qualquer que você tenha adotado. Depois, para fazer o b... Olha aqui. Para fazer o b, vai ser muito parecido, né? Com o anterior lá. Exercício... 2... B. Ah, e na verdade, ele não perde isso aqui, né? Olha aí, eu viajando aqui. 0,394 aqui. O que que ele pede, ó? Ele pede o valor da força F, não é? Se ainda assim, calcule a força F A. F A é essa daqui, ó. Ele pede a força F A. Como que eu calculo essa força F A, pessoal? Como que eu calculo essa força F A? Eita, travando tudo. Tá travando, tá travando. Destravou. Vem. A força F A está aqui, ó. Como que eu calculo essa força F A agora? Agora é tranquilo. A gente vai ter aqui, ó. Vendo. A comporta. De lado. Então, eu vou ter aqui a minha comporta. Certo? A gente já calculou o Y linha, onde eu vou aplicar a minha força de pressão aqui. Esse Y linha, a partir de cima aqui, ele é de 6,4658 metros. Se eu calcular a partir do ponto de baixo aqui, que é mais interessante para mim. Olha só. Eu tenho o ponto B aqui, que é o pino. Então, eu vou fazer 25 pés vezes 0,3048. Isso aqui deu 7,62 metros. Menos o 6,4658 ali, a gente está dizendo que esta distância aqui, ó. Eu vou aplicar a minha força de pressão aqui. Essa aqui é a minha força de pressão FR. E essa distância aqui, ó. Daqui até aqui. Ela vale 1,1542 metros. Como que eu cheguei nessa distância? Bom, eu sei que esses 25 pés aqui de profundidade são a mesma coisa que 7,62 metros, né? A gente tem uma distância HC que a gente já calculou, né? Até a nossa força FR que está aqui, ó. Essa daqui é a nossa distância HC. E eu quero calcular essa distânciazinha aqui de baixo, que é essa daqui, né? Então, é só fazer 7,62 menos HC. O HC é esse cara que a gente calculou aqui, que é a mesma coisa que o YC, né? Então, com teta igual a 90 graus, YC é igual a HC. Então, está aqui. Tudo feito. Aqui, em metros. E do outro lado, lá para cima, eu tenho uma força FA. E essa distância daqui até aqui embaixo, ela é de 10 pés, que é 3,048 metros. Beleza. Como que eu calculo essa força FA aqui? Vamos fazer o seguinte. Aqui a gente está no plano. Estando no plano, a gente pode adotar qualquer referência de momento como positivo. Eu gosto de usar a mão direita. Então, eu vou utilizar isso daqui como sentido positivo para os momentos, né? Então, essa força FA aqui, vamos fazer uma somatória dos momentos em torno do ponto B aqui. Somatória dos momentos em torno do ponto B. A gente quer que essa somatória dê zero, porque eu quero que essa comporta fique parada, em equilíbrio. Eu não quero que ela abra. Então, essa somatória dos momentos aqui vai dar força A, força FA positiva, porque ela gera um momento positivo em torno do ponto B, por causa do nosso sentido aqui, vezes 3,048 metros, menos a força FR, que multiplica o braço dela, né? Menos porque ela está no sentido contrário aqui do momento positivo, e o braço dela é 1,1542 metros. A força FR, a gente já sabe quanto vale, a gente já calculou aqui em cima. Então, a minha força FA, ela vale FR, que é 2383429.234, vezes 1,1542, dividido por 3,048, isso aqui deu aproximadamente 902.543,97 metros. Ou aproximadamente 902,5 quilonewtons. Beleza, agora sim, agora está feito o 2A. E vai dar tempo, hein? Que beleza. Vamos fazer o 2B. Aqui, janela, a gente tem que dar animação, adiciono aqui, exercício 2B. Tem uma pergunta aqui da Ana, que é a seguinte, por que não usamos Y' para achar a altura em B? Eu, sendo bem honesto, eu não entendi a pergunta. Porque o Y' é isso aqui, né? É o Y' mesmo. Eu falei outra coisa? Eu falei HC aqui, né? Está errado, não é HC, é Y' que a gente usou. Não, beleza, você está certa. Tem que ser o Y' mesmo, né? É... Essa... Isso aqui, isso aqui, não é? Não risco aqui. Isso aqui que a gente usou aqui é o Y' Y'', né? Agora sim, você faz 7.62 menos Y'', você vai ver, ó. 7.62, vou até refazer aqui, ó. 7.62 menos o nosso Y'', que é 6.4658, dá os nossos 1.1542, que está aqui, ó. Eu fiz certo, eu só chamei ele errado. Me desculpe pelo erro. Vou botar essa na conta da Coronavac, beleza? Vamos para o 2B. Para fazer o 2B, eu vou copiar de novo a nossa figurinha aqui. Vou colar daqui. Beleza. Agora eu tenho que refazer o exercício utilizando aquelas outras fórmulas lá, considerando que agora tenho pressão atmosférica do outro lado aqui também, né? Agora eu tenho pressão atmosférica aqui, e vou ter pressão atmosférica aqui em cima também. Beleza. Então, como que fica a formulinha? A formulinha do FR, ela fica simplesmente OGHCA, certo? Então, ela será. Eu tenho os resultados do HC e do A aqui atrás. Deixa eu puxar isso aqui para lá. A gente verificar. O nosso HC é 6.3264. A nossa área está aqui, é 14.593. O nosso Rho é 999. E o nosso G é 9.81. Se eu multiplicar todo mundo aqui, a gente vai obter 904.764,862 newtons. Beleza. Agora eu preciso calcular o Y' de novo, né? Aqui não tem muita errada, porque esse ângulo de 90 graus aqui já facilita a gente pegar tudo aqui de cima. Então, o nosso Y' ele vai ser o YC mais o IXX dividido pelo YC de novo. Ah. Beleza. O YC a gente também já calculou lá atrás. O nosso YC, ele é igual a HC, que é 6.3264. Eu vou copiar ele aqui, ó. O YC é 6.3264 metros. Então, a gente vai substituir o IXX também, a gente já calculou. O IXX aqui dá 33,894 metros à quarta. Metros à quarta. Beleza. Então, a gente vai ficar aqui, ó. Vou passar a reguinha aqui. Agora eu já peguei tudo que eu precisava do outro lado. Então, o nosso Y' ele é igual a 33,894 dividido por 6.3264 vezes não peguei a área, né? Aí, lasqueira. É 14... É quase 15, eu lembro. Aqui. 14,593 Nossa área é 14,593 metros quadrados. Agora sim. Então, 14,593 isso aqui dá 0,367 somado com ó isso aqui dá YC mais 0,367 metros. Se eu somar com 6,3264 a gente vai obter 6,69 35 metros. Beleza. Aí, de novo. Mesma coisa, né? Só que agora a gente vai ter o quê? De novo, né? A nossa é... eu vou falar porteira aqui, não é porteira. Aí, porteira. A nossa comporta aqui, né? Eu vou ter a força FR aqui de novo. Eu vou ter a nossa força FA aqui de novo. essa medida aqui vai continuar sendo os 3,048 metros. E essa medida aqui agora será que dá H menos Y' para constar para não fazer a boa parte de novo. Então, 7,62 menos 6,6935 que dá 0,9265 metros. Então, de novo. Ponto B aqui. Momento positivo para cá. Somatória dos momentos em torno de B será 3,048 FA menos 0,9265 FR igual a 0. Porque a gente está equilibrando a nossa comporta. Então, a nossa FA é igual a 0,9265 FR dividido por 3,048 0,9265 que é igual a isso aqui a nossa força FR é de 904 7,64 0,8262 dividido por 3,048 aqui para mim deu 275 mil e 11 0,9 newtons e aproximadamente 275 kilonauts 205 0,9265 belezinha pessoal suave ó pela aula vocês acharam que ia ser uma bucha hoje das duas ou todo mundo entendeu absolutamente tudo e beleza ou ninguém entendeu absolutamente nada mas eu acho que vocês entenderam eu boto fé viu tranquilo pessoal sim hoje está mais tranquilo aconteceram algumas coisas eu ouvi a sugestão de vocês de que eu estava realmente passando naquela luzinha muito rápido eu comecei a usar essa daqui porque nessa daqui eu consigo escrever na tela toda acho que fica mais fácil de visualizar e tudo mais fica um pouco mais devagar e bom e aí teve aquelas questões todas da gente explicar direitinho as formas vocês viram que elas são tranquilas de usar você só tem que entender de onde vem as coisas né mas no fim das contas elas são tranquilinhas de usar beleza então pessoal eu vou coletar a chamada de vocês e aí a gente já pode encerrar por hoje vamos aqui não é aqui que eu quero agora é aqui ó baixar sendo apresados o arquivo foi baixado aqui recartes deixe 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 não não estou nem mais enxergando presença aqui hoje é aula do dia aula do dia ah pessoal queria fazer uma observação aqui que eu achei legal que eu estou observando que vocês estão assistindo os vídeos as videoaulas né eu estou colocando lá no canvas lá e no canal eu sempre coloco de domingo porque eu tenho que renderizar tudo no sábado e demora para caramba para renderizar eu não consigo renderizar na semana porque o computador trava totalmente não dá ele fica renderizando sábado todo e aí depois no domingo eu subo tudo para o youtube faço os updates todos no canvas e tudo mais para deixar tudo bonitinho para vocês e fiquei feliz que eu estou vendo que várias pessoas estão assistindo eu subi um vídeo lá ontem hoje já teve nove visualizações lógico que as visualizações elas são de vocês quer dizer eu não estou impulsionando esse canal nada eu só uso ele com vocês mesmo então são de vocês e eu queria dizer que eu estou achando legal fico feliz de ver vocês empenhados assim isso me motivou bastante para dar aula para vocês beleza pessoal então por hoje era isso muito obrigado pela atenção pela paciência de vocês pela participação e nos vemos agora na sexta-feira tchau tchau